MÚSICA Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez pra estar trazendo mais um episódio na série de Minecraft Jornada Pokémon. Essa série que vocês estão gostando demais. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like que isso me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos pro canal. E se não for isso, inscreva-se no canal e ative o sininho porque eu tô postando dois vídeos por dia pra você não perder nenhum. E rapaziada, aconteceu muita, muita, muita coisa no episódio do Arthur C1. Eu vou estar com um monte de Pokémon diferente, eu vou estar com umas coisas diferentes. Então se você ainda não assistiu, passa lá, beleza? Eu vou estar deixando o comentário fixado com o vídeo do Arthur, é pra geral assistir. E é isso, mano. E Arthur, cadê você, Arthur? Eu tava catando o Obsidian aqui. Obsidian? É o Obsidian. Ah, temos que pegar, eu sei. Ah, se liga, eu descobri um jeito muito fácil de conseguir o Obsidian. Se liga, me segui aqui, ó. Vamos seguir o Arthur. Arthur Sabedorias, skins bloqueadas. Isso aqui é pra provar que a gente não usa criativa, ó. Nossa, já até sei. Obsidian. Cara, você é um gênio, Arthur. Você é um gênio incompreensível. É sério, Arthur, mano. De verdade mesmo. É isso. Eu não sei nem o que eu vou falar. Mas, rapaziada, mano, no episódio do Arthur C1 a gente lutou contra um ginásio, beleza? E como você pode estar vendo na minha tela, tem mais uma insígnia ali em cima. E hoje nós vamos lutar contra outro ginásio, que vai ser o ginásio do tipo voador, galera. Vocês estão confiantes que a gente vai ganhar? Quem tá confiante, comenta sim aí, beleza? Pra gente estar com essa... Dinheiro? Ô, Arthur, você é pobre, hein, mano? Toda vez você me pede dinheiro, cara. Não, você fica rico. É, faz sentido. Só porque você me convenceu. Eu vou apostar, vou apostar. Você vai apostar, vai apostar? Eu vou apostar. Ô, Arthur, aposta um beijo que você vai me dar um fora. Ele me foi embora. O Arthur me foi embora. Por que você não respondeu, Arthur? Eu peguei lá, né? Eu peguei na hora de um diamante de coração pra você. Eu peguei, já peguei aqui o diamante, já. O Arthur nunca mais me espancar na vida, galera. O Arthur, ele olha pra mim, ele é muito ingrato, tá? Porque eu dou amor e carinho. Ele retribui usando... Nossa senhora! Ele retribui... Nossa! Então, galera, ó. A gente então vai lutar contra o ginásio do tipo lutador, beleza? E vamos dar uma caminhada. E quando a gente chegar lá, eu volto, demorou? Então eu vou imitar o Resident agora. Já volto. Caraca, galera. A gente andou... Cara, a gente andou tanto, galera, que já tá até de noite, mano. O que você tá fazendo? Eu vou ficar... Olha isso, mano. O cara dorme aqui, ó. E eu fico pulando na cara dele. A gente é que você é injusto, mas aqui pra você também. Não, calma aí, calma aí. Calma aí. Calma. Pronto. Então, né? Não, não. O que foi? Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos aí. Olha aqui. Arthur. Oi. Olha aqui. Esse é o ginásio do tipo, mano. Do tipo voador, Arthur. Não me diga, cara. Sério? Você já sabia? Nossa, você é muito... Caraca, você é lerdo, hein, mano. Nossa, desculpa. Vamos, vamos. Ah, não. Arthur, mano. O cara parece um mendigo, cara. É sério, mano. Olha esse cara. Mano. Faça meu favor, cara. Que como você é feio, mano. Olha, eu sei que é uma cama emprestada. Eu sei que é uma cama emprestada. Pode dormir. É? Nós dormiremos todos juntos. Parece que não dorme faz uns 10 dias, cara. Olha só a cara, mano. Eu acho que ele dormiu mesmo, hein? Eu não tenho cama, mano. Então você não dorme. Então é isso. Mas então, a gente veio te desafiar pra pegar a insígnia do tipo voador, meu mano. Ah, mas hoje vocês vão voltar sem ela, porque... Ah, duvido. Primeiramente, qual é o seu nome? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tá tão pobre assim que tá em falta? Não sei o que é dinheiro, meu mano. Eu tenho um Pokémon muito especial pra vocês. Nossa, eu tenho. E acho que eu não vou aguentar, não. Arthur, vamos começar então a fazer nossa apresentação? Prepare-se pra encrenca. Encrenca. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para se denunciar aos mares da verdade e do amor. Ele esqueceu. Para unir os poderes das estrelas. Crazy. Equipe Rock te decolou na vida. Não, eu já errei tudo. É isso, galera. É isso, é isso. Tchau, essa é a nossa apresentação. Qual é a sua regra? Só pra te avisar, eu sou um cara que já derrotou uns hábitos. Eu também. Eita. Mas vocês não estão prontos pro... Não vou falar, não posso falar. Eu duvido não estar pronto. Ai, ai. Arthur, você vai primeiro ou eu vou? Ah, pode deixar que eu vou primeiro. É isso, então. Nossa, Arthur confiante. Pode vir o primeiro passo. Vai lá, vai lá, então. A música é de Pokémon, galera. Calma aí. Ó, ó, ó. Galera, isso aqui é a edição. Ó a música de Pokémon entrando em 3, 2, 1. Aê. Nossa senhora, mano. A gente não vai estar muito profissional. Ei, vamos. Vamos. Já coloquei o meu aqui, hein, velho. Vai. Jouto versus Pidgeot, galera. Vamos ver quem ganha. E eu acho que meu Jouto é leve, hein. Nossa senhora. Já é o choque do trovão. Nossa. Meu Jouto já entrou muito contra Pidgey, velho. Pidgeot vai ser isso pra ele. Ah, não errou nem o até agora, hein. Não errou nem o atalho. Agora errou. Bora. Bora. Nossa. 1x0 seu. 1x0 seu. 1x0 seu 1. Achei fácil, meu Jouto, hein. Achei fácil. O seu doído da cabeça. Você nem falou quantos Pokémon são? Você já começou a lutar? É. Ih, meu Jouto. Quantos Pokémon são aí, velho? Ah, eu tenho que falar? É, lógico que você tem que falar. São quantos aí, meu mano? Ah, então a gente vai usar quatro... Serão quatro Pokémon... Quatro... Ai, eu não sei nem como falar, mano. Tô nervoso. É quatro Pokémon. São quatro Pokémons. É isso. Vai ter esse desafio. É só quatro, hein. Contra o Mendingo. O Mendingo treinador. Você ouviu, né, Arthur? São só quatro. Eu ouvi. Tá isso. Pô, tem alguma regra de pote? Alguma coisa? É, pode usar o que quiser. Pode usar o que quiser. Tá isso, então. Ei, ei, ei. Olha, olha, olha. Ele tem... Nossa, ele tem Charizard de Shine! Mas você não tem Mega Evoluído, né? Nossa. Ele tem Shine. Nossa, vai, 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 Jouto. Vai, Jouto. Nossa, pior que não dá, mano. Charizard de Shine, velho. Não dá. Não. Vai dar sim, Arthur. Vai dar sim, Arthur. Você tem vantagem, Arthur. Não vai ganhar. Você tem... Mas você tem... Arthur, não se esqueça, mano. Você deixou ele muito miado. Você tem vantagem. Vamos, vamos, vamos. Nossa, você é sujo, hein, Arthur? O cabra sujo. Ih, ih, ih. Nossa, deu nem... Nossa, um tapa só. Deu nem graça, deu nem graça. Tá, você já foi quantos aí, ô doidão? Já foram dois pokémons. Então demorou, Arthur. Você tá ganhando até agora, meu mano. E eu vou continuar ganhando. Ah, então tá com o fim. Então vamos pro próximo. Vamos ver. Ixi, aerotáctil, hein. Ó, aerotáctil. Eu queria um, hein, mano. A aerotáctil. Pegou pra mim, Freezy. Vou pegar pra você? Vamos ver. Pegou pra mim. Não foi. Não foi. Ele vai me atacar. Vai. Tá valendo. Você não vai fazer isso. Agora você vai atacar de 90. Vai fazer isso, meu irmão? Você sentou o seu. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ih, tá vindo não. Cadê? Você usou o lutador no seu? Ixi. Usei. Não sei porquê. O ladão tava no meu. Deixa eu bater no seu, então. Eu acabei. Ai, 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 ai. Nossa. Eu rio. Eu acabei perdendo aqui, mas o meu. O meu. Acabei de acabar com o seu. Ih, tua lasqueira. Meu irmão, mano. O meu granfinal tava irritado assim. É isso, minha família. Não, grita. Vamos ver qual é o último desse loucão da laje aí. Então agora vem o granfinal e a surpresa. Vamos ver. Nossa, Arthur. O quê? Olha isso. Você vai aguentar o meu. É um Articuno, velho. Nossa, caraca. Porque eu tenho que tirar meu Blastoise porque ele tá bugado. Aí, beleza. Ele é meu Pokémon favorito, velho. Vamos, vamos. Vai, Articuno. Acabe com ele. Pode ir? Pode. Pode. Blastoise. Blastoise. Vamos juntos. Vamos sair. Nossa. Será que você ganha, Arthur? Vai, vai. Eita, mega evoluído. Não vai aguentar. Vai, vai. Vai, vai. Então, né? Eita. Então. Quanto Articuno do Blastoise? Quanto Articuno do Blastoise? Não, o Articuno não tá fazendo. Iiiiiiiiioo! Já perdeu. Não acredito nisso. Ô, 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 ô. Começando aqui. Primeiramente, meu Charizard derrotou aqueles três Pokémon. Agora, meu Blastoise também derrotou três Pokémon. Nossa, você é bravo. Incrível. Solta aí pra mim. Solta aí pra mim a minha pedra aí. É, mas é a minha. Essa daqui eu fiz. Você... Não, é a minha. Não, essa daqui eu fiz. Tá, mas empresta aí que eu perdi. Ah, não, eu tenho duas aqui. É, é a minha. Pronto, valeu. Agora é eu, meu mano. Agora é eu. Curou seus Pokémon já? Por que você deu duas? Eu ainda nem ganhei. Você tá confiante. É minha, é minha. Só que eu não consigo dropar de uma, então... É minha filha de gêmeo. Aqui tá só em si, né? Aê. Ô, 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 esse é o treinador mais doido que eu já vi na minha vida. O Articuno de verdade. Que cabra doido, boy. Eu lembro, mano. Você já tá pronto aí com seus Pokémon? Já. Então vamos lá, então. Três. Calma aí, que eu esqueci. Calma, calma, calma. Tá. Tá usando isso aqui. E pronto, vai. Três. Dois. Um. Ah, você já vai começar assim? Nossa, já? Já vai começar assim? Calma. Isso, isso é porque eu nem comecei a comer o Charizard de Mega, hein? Então toma, então. Calma aí. Então vamos. Nossa, calma, eu vou assistir. Aí não. Então vamos. Primeira vez que eu vou estar usando o meu Mega Evoluído. Venha, vem, Articuno. Vem. Calma aí, agora foi. Eu tô só assistindo aqui, hein. Tô só assistindo aqui, hein. Vai, Articuno! Não, se o meu Blastoise não atacar, eu vou ficar muito... Ah, tá. Vai, Articuno! Tão atacando, tão atacando. Boa. Eu acredito, Crazy. Eu também confio, eu também confio. Vamos, Blastoise. Esse Articuno ainda chega nem perto do que era aquele Zap, entendeu? Será, mano? Tá fraco. Ih, minha Mega... Uh, minha Mega saiu! E eu derrotei de qualquer jeito. Minha Mega saiu e eu derrotei de qualquer jeito. Você já foi mais forte que isso. Vai, você precisa treinar melhor seus Pokémon. Eu odeio. O Zapisói tava bem joinha aqui. O Zapisói da Duda tava bem melhor. Boa. Vamos lá, então, Blastoise. Faça seu nome, meu mano. Vamos. Vai, pedi outra. Acaba com ele. Não vai acabar. Só mais um tapa. Vamos, Blastoise. Vai! Uh! Não! Não acredito! O Blastoise é muito forte. Essa é sua Mega evolução aí, tá? Você é muito forte. Nossa. Tem mais dois. Eu vou usar um Pokémon que eu não usei ainda. Como o meu Blastoise lutou muito bem, eu vou estar usando ele aqui de volta. Eu vou estar guardando o meu Blastoise. E pode trocar de Pokémon, não pode, treinador? Pode. Você não tá conseguindo... Eu tô com você nem... Esse treinador não sabe nem domar os próprios Pokémon. Como se é um líder de ginásio, cara. Olha isso aí. Pelo celular é mó difícil, mano. Tá bom. Galera, eu nunca usei esse Pokémon, então vamos lá. Raiochu, eu escolho você. Vamos, Raiochu. Vai lá, Golbat. Mostra pra eles que... Não vai arrumar nada. Você vai... Vamos. Choque do trovão agora! Nossa, ele errou! Nossa, acertou um. Vai, vai, vai. Eu confio. Vamos. Boa, 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 boa. Você tem quantos Pokémon ainda? Já foram dois. Agora faltam três ainda. Oxi. Não, já foram três, no caso. Já foram dois. Agora faltam três. Agora eu vou usar o meu mais forte. E eu acho que você não vai conseguir, hein? Será? Ih, ó, igual o meu, hein? Então vamos. Já usou. Vai ele assim mesmo, no cru? Calma. Nossa, já vai. Vai, Raiochu. Vai, Raiochu. Esse é o Mega Y. Esse é o Mega Y, velho. Nossa, eu quero... Mas ele não bate. Ele vai morrer. Não, o Charizard nem bateu no seu Raiochu. Eu achei fácil. Olha pra mim. Eu vou te ensinar aqui como é que se faz. É assim, ó. Esse é o melhor. Esse é o forte. Entende? Vai tomar um pau pro meu Raiochu. Não, não, não. Vamos ver se eu ganho. E como você ganhou, tá aqui o seu Insignia. Muito obrigado. Ladrão. Sorte dessa vez. Dá-me Insignia, dá-me Insignia. Aí, valeu. Eu acho que seria legal, Arthur, uma batalha do seu Mega Charizard contra o Mega dele. Pode ser interessantinho. Pode mandar o seu. Pode mandar o seu. Vai ser fácil, hein? Olha o louco. Vai lá. 3, 2, 1. Feito. Vai, vai. Usa o seu, usa o seu. Bora, bora. Nossa. O pior é que o dele é Shiny, né, mano? Não sei se tem alguma diferença. Mas os dois não tão lutando. Ah, e o meu tá em cima. Vai, vai. Vai, vai. Ah, o meus Pokémon parece que é Mongo. Tá. Agora que eu percebi. O meu, como ele não usa mais... Mas, Charizard, você já foi mais forte que isso. O meu só vai pro PVP quando ele Mega Volume, ele não usa mais ataque, não. Nossa. Fácil. Deixa eu ver a vida do seu. É, desse jeito... Desse jeito eu vou perder só a Insignia. E a gente conseguiu mais uma Insignia. Valeu aí, mendigão, por ter participado aí, tá? Você foi derrotado. Porque, infelizmente, você é fraco e lhe falta roupa. E aí? Como eu sou amigo de tomar alguns dinheiros e pode ficar com a cama também, beleza? É isso. Obrigado. Arthur, ao total... Ela quer faltar uma verdura, mas tudo bem. É isso. Arthur, ao total a gente já tem três Insignias. Falta cinco. Eu contei quatro aqui. Deixa eu ver. Quatro? Um. Ah, quatro. Dois. É quatro! É quatro Insignias. Caraca. Então, ao total a gente tem quatro Insignias. Falta mais quatro. E a nossa jornada só continua. E a nossa jornada só continua.